Você está no canal TV Celebrity e você vai conferir agora os parentes de famosos que brigaram por herança. 1. Marcos Paulo O processo foi movido pelas filhas do saudoso ator contra a viúva dele, Antônia Fontenelle. Eles viveram juntos entre 2005 e 2012, até a morte dele, e tinham contrato de união estável. Além disso, Paulo havia deixado um documento em que determinava que 60% de sua fortuna deveria ficar para a apresentadora. Após sua morte, no entanto, Mariana Simões, filha de Marcos Paulo com Renata Sorrá, e Gília Costa, filha dele com Flávia Alessandra, pediram a invalidação do documento. Elas alegavam que no testamento anterior de Marcos Paulo, de 2005, todos os bens estavam destinados às filhas. Ele também era pai de Vanessa Simões, fruto de seu relacionamento com Tina Serina. As filhas conseguiram que os bens dele fossem bloqueados e Antônia Fontenelle não pôde nem retirar suas coisas do apartamento onde morava com o marido. A briga na justiça durou sete anos. As filhas ainda recorreram e, em 2017, três desembargadores do Rio de Janeiro decidiram que Antônia deveria ser considerada herdeira. Em 2019, Flávia Alessandra e Mariana Simões tentaram mais um recurso contra Antônia, mas foi em vão. Antônia venceu novamente. 2. Chico Anísio O comediante e humorista morreu em 2012. Existe uma briga entre Bruno Mazeu, um dos filhos do humorista, e Malga de Paula, a viúva do humorista. O testamento de Anísio foi anulado pela justiça porque deixou de fora Luiz Guilherme de Souza Paula, mais conhecido como Lug de Paula, o que é proibido por lei. Malga também diz que foi contestada a determinação do humorista de que ela herdasse seus bens materiais, enquanto a propriedade intelectual iria para os filhos. Em nota oficial, Bruno Mazeu criticou o fato de Malga levar essa discussão a público e afirmou que ela foi afastada da função de inventariante por se recusar a prestar contas ao juízo e aos herdeiros. A viúva, por sua vez, acusa Mazeu e outros filhos de Chico de não prestarem contas sobre os bens materiais e o patrimônio intelectual do comediante. Em carta aberta, ela também exigiu que Lug de Paula faça parte da partilha da herança. Malga e Mazeu estão brigados. Ela diz que ele a bloqueou nas redes sociais e a batalha na justiça ainda não teve um fim. 3. Marília Pera O caso de Marília Pera, que morreu em 2015, já teve um fim. A herança de 40 milhões que ela deixou foi disputada pelos três filhos, o viúvo e uma irmã. O testamento deixado pela atriz determinava que cada um dos filhos recebesse 25% da fortuna e que o viúvo e a irmã dividissem os 25% restantes. Mas Bruno Faria, que foi casado com Marília durante 17 anos, até a morte dela, não aceitava isso. Ele não queria deixar o apartamento em que morou com a atriz e alegava que a lei brasileira prevê que o viúvo ou a viúva fique com 50% dos bens de seu cônjuge após a morte. Em 2019, após três anos de batalha judicial, os herdeiros chegaram a um acordo amigável. A partilha de bens se deu exatamente como Marília havia sugerido. 75% de tudo que ela tinha ficou para os filhos e 25% foi dividido entre o viúvo e a irmã. Nada mais justo, a fortuna era dela e a decisão dela tinha que prevalecer. 4. Bete Lago Os herdeiros de Bete Lago, falecida em 2015, também quebraram o pau na hora de dividir os bens que ela deixou. A atriz havia declarado em seu testamento que 80% de sua fortuna deveria ficar com o filho Bernardo. Mas a filha de Bete, Patrícia, achou isso injusto e reivindicou o direito a 50% da herança. Ela alegava que a mãe não estava com plenas faculdades mentais quando assinou o documento. A justiça, no entanto, considerou o testamento de Bete Lago válido. Segundo o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo, os relatórios médicos da atriz não falavam nada sobre a capacidade de discernimento prejudicada. Bernardo teve ganho de causa e ficou com a maior parte dos bens de sua mãe. Patrícia não concordou com o testamento e entrou com um processo na justiça pedindo a anulação. 5. Gugu No dia 21 de novembro de 2019, o acidente que levou o apresentador a óbito fez com que sua vida fosse exposta na mídia. E uma das situações que ajudou nesta exposição foi uma disputa judicial entre a família do artista e Rosemirian de Mateu, que tenta comprovar que tinha uma união estável com Gugu para conseguir parte da herança. Um ano após a morte do apresentador, o quebra-pau na justiça ainda continua. O paulistano soma um patrimônio estimado de um bilhão de reais. É isso mesmo que você ouviu, um bilhão. E em seu testamento, destinou 75% para os três filhos e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. Além disso, ele deixou uma pensão de 100 mil reais para sua mãe, Maria do Céu. Mas como esse valor foi definido em 2001, sofreu correções e passou para pouco mais de 160 mil reais. Rose não foi citada no testamento. Caso a médica, que é mãe dos três filhos do apresentador, João Augusto e as gêmeas Sofia e Marina, consiga comprovar na justiça a união estável, a divisão dos bens mudará drasticamente. E Rose passará a ter direito a 50% do patrimônio dele. Em uma entrevista para O Fantástico, ela declarou pela primeira vez que teve uma briga de casal com o artista em 2001. Esse desentendimento durou alguns meses e foi justamente nesse período que Gugu fez o testamento, no qual ela não aparece. A médica afirmou que depois disso eles se reconciliaram e acredita que Gugu havia se esquecido desse testamento. Os filhos do apresentador estão contra a mãe na justiça e querem manter o que foi definido pelo pai. Segundo Rose, houve momentos difíceis dentro de casa que a fizeram pensar em desistir do processo, mas isso não aconteceu. Ela afirma que se entendeu com os três filhos. Algum tempo depois, a mãe de Gugu também deu uma entrevista para O Fantástico, dizendo que seu filho nunca teve um relacionamento amoroso com Rose e assegurou que os dois levavam suas vidas completamente separados. No meio dessa briga judicial ainda surgiu o chefe de cozinha Tiago Salvatico, que afirmou ter vivido um relacionamento de oito anos com o Gugu. Ele chegou a entrar na justiça para tentar comprovar a união estável, mas acabou desistindo e explicou, em entrevista à Jovem Pan, que as razões são de foro íntimo. Tiago também deixa claro que a desistência foi momentânea e que isso não significa que ele deixou de buscar o reconhecimento. O processo segue na justiça e, dependendo da decisão do juiz, pode haver uma reviravolta na divisão desse patrimônio bilionário. É isso aí amigos, chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal TV Celebrity. Lembrando que se você estiver aqui pela primeira vez e gostou do vídeo, deixe já aí o seu like. E caso queira acompanhar os próximos vídeos, já se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui do canal TV Celebrity. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho